Durante o período colonial, o Brasil conheceu revoltas semelhantes ao modelo norte-americano e ao francês, inspiradas nas ideias iluministas, e a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1755, foi uma delas. Olá pessoal, Júlio aqui. As ideias iluministas chegaram ao Brasil no século XVIII, e duas foram as vias de acesso a essas ideias no país. Os intelectuais brasileiros que estudavam nas universidades europeias e os panfletos de divulgação. Outro ponto importante do que foi a influência iluminista no Brasil, foi durante o governo do primeiro-ministro Marquês de Pombal, que ficou famoso por defender as novas ideias e tentar fazer a monarquia portuguesa se adaptar a elas. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Durante o período conhecido como Pombalino, Lisboa sofreu um tsunami em 1755, que destruiu várias casas e edifícios, levando à morte aproximadamente 15 mil pessoas. Marquês de Pombal, então secretário de Estado do rei Dom José I, reorganizou Portugal. Pombal tinha planos para tornar Portugal independente economicamente da Inglaterra, e para isso, dentre outras medidas, ele aumentou a produção do ouro brasileiro. Todavia, a produção caiu e ele, inconformado com isso, utilizou-se de violência para satisfazer as suas necessidades e o seu projeto de poder. Iniciou um processo de estatização de várias dimensões da vida civil de Portugal e das colônias. Senhor absoluto de Portugal naquele momento, devido ao desinteresse pelo poder de Dom José I, primeiro, Pombal concentrava em si todo o poder e a riqueza, e essa ele distribuía aos seus amigos, o que demandava muito dinheiro vindo do Brasil. Criou novos impostos e proibiu diversas atividades econômicas a fim de enfraquecer a economia brasileira e favorecer a economia portuguesa. Por exemplo, acabou com as capitanias, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro e estatizou a educação para um Estado que não tinha professores, paralisando ela por 24 anos. Portugal mergulhou em uma grave crise econômica devido à interferência do Estado na economia, e eles endureceram ainda mais as tributações em cima dos brasileiros que, inconformados, iniciaram uma série de revoltas contra a coroa portuguesa. Com o esgotamento das jazidas, a coroa cobrava um imposto chamado derrama, que, mesmo aqueles que não tivessem condições, deveriam pagá-los. E, entre os discordantes e revoltosos, estavam os contratadores João Rodrigues de Macedo e Domingos de Abreu Vieira, os padres José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Corrêa de Toledo e Melo, o cônigo Luiz Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o capitão José de Rezende Costa e seu filho José de Rezende Costa Filho, o sargento Mor Luiz Vaz de Toledo Pisa e o alférez Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. A conjuração pretendia eliminar a dominação portuguesa em Minas Gerais. Entretanto, eles não tinham uma ideia de libertar toda a colônia, pois, naquele momento, ainda não existia um sentimento de unidade nacional. A forma de governo escolhida era o estabelecimento de uma república, inspirada pelas ideias iluministas francesas e pela independência dos Estados Unidos em 1776. Eles, inclusive, discutiam formas e planos e leis para governar, e tinham, inclusive, uma bandeira que era branca e tinha um triângulo vermelho com os dizeres em latim Libertas que será também. A conspiração foi desmantelada em 1789, quando o movimento teria sido denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, a fim de obter perdão de suas dívidas junto à coroa. O visconde de Barbacena mandou abrir o inquérito, processando os acusados pelo crime de lesa majestade. Os líderes do movimento foram detidos e enviados ao Rio de Janeiro, e, durante o inquérito, todos negaram a sua participação, exceto Tiradentes, que teria atribuído a si a responsabilidade de chefia do movimento. Em abril de 1792, 12 dos inconfidentes foram condenados à morte. Mas, no dia seguinte, durante a audiência, foi lido o decreto da Imperatriz Dona Maria I, no qual a pena de todos eles, com a exceção de Tiradentes, havia sido comutada em degredo. Os degredados foram enviados às colônias portuguesas da África, e os padres recolhidos aos conventos em Portugal. Entre os primeiros, viriam a falecer, assim que chegaram à África, o contratador Domingos Vieira, o poeta Alvarenga Peixoto, e o médico Domingos Barbosa. Os sobreviventes se reergueram no comércio e na administração, e outros na política brasileira. E, por ter sido o único a assumir a autoria da conspiração, Tiradentes foi condenado à morte, e os seus membros dilacerados foram espalhados pelos quatro cantos de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e a sua cabeça foi colocada no centro da cidade. Entre as curiosidades que envolvem essa história, está uma que, num determinado momento de descuido dos guardas, a cabeça de Tiradentes haveria sumido, e até hoje o seu paradeiro é desconhecido, que, aliás, é uma alusão à história de João Batista e Jesus Cristo. Outra curiosidade está com relação às divergências entre a historiografia oficial e a não oficial. Algumas correntes acreditam que Tiradentes teria fugido para a França, e outras mais radicais que ele talvez nem tivesse existido. Especulações ou não, só a história revelará. E se você gostou do conteúdo exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações, pois só assim você poderá ajudar o canal a ter uma projeção maior e melhor no YouTube. Valeu!